E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é do Samsung S21, a gente tá falando do top de linha do ano passado, né? S21, aquele pequeno. Vamos abrir aqui o aplicativo, sistema, aqui ó, Samsung S21 5G, 8GB de RAM, 128GB de memória interna, processador é o Exynon 2100, octa-core, aqui ó, Exynon 2100 octa-core. Tela, tela com taxa de atualização de 120, certo? Porém, é uma taxa variável, né? Ela se adapta. GPU Mali-G78, aqui ó, Full HD, dinâmica AMOLED 2X. Bateria, 4000, uma bateria de 4000. A bateria é pequena, mas porém é um aparelho compacto, né? E o Android, aqui é o Android 12. Já atualizado no Android 12. Certo? Vamos abrir aqui o jogo. O jogo aqui é aberto, se a gente vier em configuração gráfica, a gente pode aumentar tudo ao máximo. Vamos... CS ranqueada, certo? E começar. CS... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Posso falar que o valor dele é alto ainda, ele passa de R$ 3.000, certo? E oferece praticamente o que um S20 FE oferece, coisas que você consegue comprar com R$ 2.000, né? Você consegue economizar uns R$ 1.300 a R$ 1.500. Ele é uma opção excelente, porém o valor não é legal, certo? Eu não indico esse aparelho por conta do valor, mas de resto é um aparelho completo, câmeras excelentes, certo? O processador ETS no 2100 é um processador bom. 128 GB de memória interna, 8 GB de memória RAM, bateria de R$ 4.000, é uma bateria mais ou menos, né? A gente tem uma câmera principal, uma câmera ultrawide e uma câmera de zoom. Um aparelho a prova d'água, carregamento sem fio, bem completo, compacto, completo, porém caro, ainda é caro, certo? Eu só não indico por conta do preço, mas se você tem dinheiro aí pra gastar tranquilo, pode ir de S21 5G, que é uma ótima opção, um excelente aparelho, beleza? Deixa o like e se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!